Música Bom, essa é realmente a 26ª edição do Rei da Meia Noite. Essa é a principal prova de resistência do movimento fora de estrada do Rio Grande do Norte. É uma tradição já entre os jipeiros, os admiradores e os pilotos participarem dessa prova. Ela atrai pilotos inclusive não só do Rio Grande do Norte, de Natal e algumas cidades do interior onde se pratica esse esporte, como também companheiros que praticam o off-road no estado da Paraíba e em Pernambuco. Então, é um grande evento do Jipe Clube do Rio Grande do Norte, reconhecido regionalmente e que a cada ano tem crescido. É uma prova que já chegou, na maior delas, a ter 26 horas de duração. Então, é uma prova de resistência. O percurso é em torno de 70 quilômetros. E o REID é uma prova específica. Os pilotos que estão inscritos, eles só vão tomar conhecimento do roteiro uma hora antes da largada, quando eles receberem a planilha de navegação. Então, a característica do REID é essa. É uma prova em um trecho que os competidores não conhecem. Quem vai participar dos levantamentos para definir o roteiro, não pode participar da prova. Então, daqui a alguns momentos, é que esses pilotos vão tomar conhecimento quando receberem a planilha. E nesse trecho, na prova de hoje, tem 12 obstáculos. Alguns de lama, outros de areia, outros de subidas íngremes, água. E cada um tem que mostrar a sua habilidade como piloto e a performance do seu veículo. Qual é o critério para definir o vencedor da prova? Bom, o vencedor da prova é aquele que erra menos. A prova, ela classifica por equipes. Cada equipe tem três carros. E classifica também individualmente por categoria. Nas três categorias, jipe, força livre e diesel. Em equipe, não há distinção de categorias. Pode ser três jipes em uma equipe, pode ser três trollers. E pode ser misto, pode ser um força livre, um diesel e um jipe. Porque aí, individualmente, eles não estarão concorrendo entre si. Bom, os títulos que eu tenho é 2012, 2013. Eu sou vice-campeão paraibano. E atualmente, no 2014, eu estou no Campeonato Potiguar, na segunda posição também, na minha categoria, que é a Força Livre. E é um prazer imenso eu estar participando pela primeira vez como piloto no Rei da Meia-Noite. Que, para mim, é a melhor prova do ano e do estado, como eu considero. Estou indo para brincar e curtir com meus amigos aí. E tentar levar o primeiro lugar, se Deus quiser. E a melhor prova do ano e do ano e do ano.